Mês de novembro, Black Friday, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil. É o seguinte, mano, se você usar o meu cupom durante esse mês de novembro agora, você vai tá ganhando o dobro de desconto na sua compra. Você vai participar do sorteio mensal da Nestle e pra melhorar, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de sorteios exclusivos com prêmios muito maiores, entendeu? E outra coisa, usa o cupom do Pai lá, tira aquele print, me marca no Twitter ou no Instagram que eu vou dar um salve aqui nos vídeos naquele jeitão, fechou? Então corre lá, cara, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARULA lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos passar aqui pra esquerda aqui e já vamos chegar cortando. É aqui, rapaziada, ó, olha o ângulo. Aí se ninguém domina o meio, nós pega e bate baranda aqui, ó. Ai, cara, bolas, cara. Meu Deus, gente, o cara não para de correr, sô. Tô pirando tudo. É a fome, é a fome, é a fome. Certeza que é a fome. Deixa eu pedir o ranho aqui, senão eu vou ficar doido. Ô, mano, quando eu fico com o favor, eu fico nervoso, tá? Ih, tropa, aqui deu ruim. Aqui deu ruim, tropa. Tropa, aqui deu ruim demais, hein? Aqui o cara vai... Tá fazendo luck, ô papo marçal! Seu cocô de pombo! Vamos lá, ó. Aleluia! Matamos! Olha lá, tá um xerubi, vou chegar somando. Não, o pai puxou o operator. Que pariu, eu não falei isso, não. Não, desculpa, rapaziada, traiu o movimento. Meti o operator, mano. Agora o pai entrou com dois pés. Nossa, o cara rasgou, mano. Vai. Vem, seu... Vem, vem! Joga no meu peito. Joga na minha cara. Joga bebendo na minha cara. Que? Ah, mano, tá comendo... Não, mano, o cara tá vendo meu vídeo, velho. Que isso, cara? O cara tá vendo meu vídeo, mano. Tá beitando. Mano. Mano. O cara tá com... 11 mil pontos. Antes ele saiu comendo molotov. Don't canto. Don't canto. Deletou. Deletou, você viu? Deletou. Empolgou. Empolgou. Dei razão demais, empolgou. Olha lá, deu razão, empolgou. É por isso que eu falo, rapaziada. A diferença do bom pro ruim é esse, mano. O ruim, ele mata dois, ele empolga. Empolgou, morreu. Empolgou, morreu. Ele mandou no chat, meio open. Que meteu essa, filho? Beleza, demorou então. Vamos sentar aqui dentro. Moleque, tu tá... Meteu o coriga. Olha na minha frente, porra. Eu tô bolado. Nossa, filho, você tá f***, irmão. Meio open, né? Meio open, né? É a cabeça de nós todos. O que é isso, cara? Que HE é essa? Pegou do sol. Colado na parede. Vai do bombe. Rampa, rampa, rampa. Boa. Deu fazer esteem kit. Vem, Thunderstorm. Thunderstorm. O único Thunder aqui é do Thor. Thunder. Feel the thunder. Climbing in the thunder. Vem, seu... Vem. Eu tô puto. Eu entrei com dois pés agora. Dois pés na porta. Oxi, como é que eu não pego essa p***, mano? Tem um moleque que tem no templo aí, mano. O f***, o time não vai jogar. Cadê esse mano, ó? Cadê a p***? C4, c***o. O B. HE. B, na verdade, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, esse aí tá queimando gostoso, hein? Eu vou avançar, cara. Se tiver cara, é mérito. Ó, tem uma... Ó, o Pablo Marçal, Zé. Nunca pisou numa neve fofa do Barcelona e tá querendo jogar pra cima de mim. Ah, papo sério, só tá de sacanagem. Pogado pra c***, só. Falta de respeito só porque eu sou vesgo. Ó, sacanagem. Ó, meu fi, abre essa p***. Cara, o Sol Live tá muito bom, mas tem que ir pra aula. Valeu, vai lá, Rafael. Vai pra aula, hein, mano. Estuda direito, estudar é importante. Eu estudei? Não. Mas eu recomendo que os outros façam. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mano, que isso, cara? Ah, eu não tô avando. Então não tem ninguém aqui, não. Beleza. Ó o Tandest, ó. Como é que esse moleque tá matando o boneco pra c***? Tô purindo ele todo round. Tá chitado, certeza. Tá chitado. Eu não tô vendo ele matando. Felícia. Vamos rotacionar de novo que deve ter cara pro meio. Opa! Ah, você não vai plantar, não. Eu vou te comer. Eu vou comer você. Eu entrei duro. Aqui, ó. Ih, vai ganhar um B. It's gonna be B, my friend. Aqui, ó. Vai bug aqui. Tudo bem. Eu quero ver comer. Eu quero ver comer. Aqui é o Angola. Se tu é bom, tu vai comer, irmão. Aqui. 1x4. O que que é isso, gente? Só tem perturbado nesse level aqui. Rapaziada, ó. Como é que você faz pra analisar uma tática boa? Você percebe que o seu time tá todo no respawn à frente. Então vocês mandam ele no lugar que tá um respawn, mano. Se ele tivesse respawn pra A, eu mandava pra A. Mas como eu tô respawn pra A, mano, eu mando ele pra B. Entendeu? Não, pode estourar. Só estoura. Shill não. Só estoura. Só estoura. Vai na trade aí. Vai na trade aí. Baita. Eu não sou mesmo. Eu pelo menos admito. Qual come? Ah, opa. Oh, oh. Não. Ah, isso que dá, mano. Você vai baitar o cara. O cara te dá uma bala, só. Ah, só. Porra. Beleza. Eu abri e dei gostoso. Relaxa, rei. Tá em choque. Você tá chocado, bebê? Vamos lá, vamos lá. O plantezinho deu... O cara vai comer que vai me matar, certo? Mas eu vou valorizar isso aqui, mano. Porque o meu time não tá aquela crocância toda, tá ligado? Falei? Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Vou segurar tudo. Vai lá, vai. Terroristas ganham. Hahaha, esse boneco é muito bom. Tá na frente, porra. Oh, meu Deus do céu, gente. Ah! Eu vou ter que fazer um pagode Johnson aqui, mano. Olha o que o KS falou. O pagode Johnson. O cara comi. Eu atirei correndo. Eu não parei o boneco agora nenhuma. Juro por Deus. Deu quebrado da... Não, não, não. Deu quebrado da... Não, não, não. Tá aí, me ferro. Aqui, aqui. Meio, 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 meio. Ah, mano. O moleque tava me esperando, Papo Marçal. Tá de sacanagem. Papo Marçal não... Esse é o nome dos RL. Esse amarelo é bem chatinho, né? Tem que ser chato mesmo, ele é bem chato. Ele é o RL do time, da cabeça dele. É, mano. Bem chatão, cara. Parece um Wave. Chato pra... Ah, que eu vou ter que dar, né? Ah, vou buscar o C, Zé. Eu vou buscar o C. Tá, você vai fugir do pagode? Vou ter que dar gostoso aqui nesse escuro, mano. Se o cara monta, eu vou ver o pé, mano. Vou ver o pé pro time. Pronto aí. Pronto aí, rei. Cara, ele guivou a baranda. Oxi. Ah, filho. Ah. Sloking na parede não, filho. Toma aí, ó. Filha da p... Vou bagar meia aqui, vou dar. Mano, como que você consegue jogar tão bem de pistola? Me explica. Explique-me para isso, mano. Explique-me para isso. O que é o pé? Não. Caralho. Pessoal, vou poder apertar W. Cara mesmo. Rafa, 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 rafa. Pegou, pegou ele. Vamos pegar. Ó, vai, irmão. Tu entra em freganato. Talentoso, ó. Da frente, ó. Ô, filha da p... Sua. Guarda lá, vai, daí. O que é? O que é isso, cara? O Thunderbolt tá doidão de Catupiry, mano? Nossa, aqui é o ângulo, tropa Que maravilha, gente Kill grátis, kill grátis, kill grátis Beleza, finalmente Graçada falta de respeito total, sonho Nunca jogou na neve Só vai aí, só vai aí, ó Nossa, mano, essa MP9 tá muito roubada, velho Oxe, que susto, p*** Oh, meu Deus, só que travadeira Oh, Laranjão, dá um pé aqui Vai O maçal tá muito forte, mano Tempo, Bob, aí, olha a templa, olha tudo Ah, mano, Laranjão ficou a FK, mano Cara, o palco do maçal tá forte até demais, mano Ele não tem medo de trocar tiro Eu vou pegar a costa, calma Bombe Amor 今 Vamos Oh morto Oh, nem pra plantar a C4 direito os cara servem nem pra plantar a c4 direito mas pra chorar, chora que é uma maravilha não se é f*** chora pra c4 e aí mano, ninguém cravo ah, esqueci, não dá Moleque Eu vou enfiar Vou enfiar essa bug no teu Termina bomba verde Ah, o beijo tá aí ficar Eu vou pegar pra você comer lá, amarela Ele só comeu Ah, ele ficou cego, mas eu tô cagando, sério mesmo Ah, amarelão, pega Pega informação pra nós, amarelão Boa, amarelão, você é bravo Moleque, nunca critiquei Ah, e só porque eu tô prevendo o rush, os caras não vêm Ah, mano, eu tô ruim pra cag... É pua, é pua, pua, meio a TG Ele tá botando a culpa no verde TG 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 Obrigado.